E aí gente, tudo beleza? Mais um vídeo no canal Verde Parques, Trilhas e Meio Ambiente E agora eu chego com um novo aparelhinho aqui que eu comprei, comprei no final de dezembro de 2022 Então eu já tô com ele agora que eu tô gravando esse vídeo, é 26 de fevereiro de 2023 Eu tô com ele com dois meses já, completo, usando esse relógio inteligente, o Smartwatch C20 Esse reloginho aqui Não sei se a câmera vai conseguir focar direito, olha lá Bem bonitinho Até travou de novo aqui a tela Bem legal ele, bonito É um relógio que na propaganda fala que aguenta um trator, gente Então, vamos ver se é verdade mesmo Mas eu vou começar agora, até deixei um fundo aqui bonitinho Um fundo de bonequinho, porque eu vou falar Primeiro eu vou falar umas informações técnicas dele O fabricante no comercial fala que aguenta Um tanque passar por cima, um ABMW Dá martelada 50 metros de profundidade, você pode mergulhar com ele tranquilo Que não vai entrar água Essas informações do fabricante Uma telinha bem potente, o vidrinho aqui forte Mas vamos ver aqui depois do meu teste, desses dois meses Eu vou falar, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo Porque eu vou falar tudo Vocês podem ter achado até outro vídeo desse relógio Mas não fala completo, igual eu vou falar aqui Por isso que ele é longo Eu vou mostrar até a tela Mais pra frente Eu vou mostrar uma gravação que eu fiz Falando sobre o programa Que faz a conexão do celular com o relógio Você instala um programa no celular Pra parear Que ele se comunica pro bluetooth E eu vou mostrar até as configurações desse programa Que são muitas Só o vídeo dessas configurações Deu uns 13 minutos É muita configuração Então eu vou mostrar Tudo, tudo Qualquer dúvida que você tiver Vai ser sanada Nesse vídeo Não é igual aos outros vídeos Que fica uma dúvida Que eu mesmo fiquei com algumas dúvidas Depois de usar tanto tempo Cara, agora você vai saber tudo Sobre esse relógio Vai descobrir se Vale a pena ou não É pro seu gosto, né Comprar esse relógio Então Vamos seguir aqui Dando informações técnicas Agora, gente Smartwatch C20 É o nome do relógio É um relógio inteligente Ele vem em várias opções de cores Várias opções de pulseira Tem até a caixinha dele aqui A caixinha dele Bem bonitinha Ele vem aqui dentro Dessa caixinha Vem com o manual Manual Do usuário aqui, né User Mas eu achei meio inútil esse manual É melhor É... É melhor mesmo Me ouvir aqui Minha explicação aqui Porque esse manual Também não explica muita coisa Vem com um cabinho Aqui Cabinho magnético Depois eu vou mostrar Pelo menos o lado Que eu conecto, né Que o manual mostra pra conectar Vai fazer a recarga Bateria já adianto Que dura 15 dias De boa Então, tipo Você carrega duas vezes por mês No máximo Então, vamos lá Para as informações técnicas, né Segundo o fabricante Aqui Eu vou dar uma lida bem rápida Um resumão aqui Segundo o fabricante É... Tem uma ergonomia excelente Ele fala, né Tem tela IPS De 1,72 polegada Com resolução 280x320 pixels É pro tamanho da tela, né Olha o tamanho que é Minha mão é grande, gente Minha mão é grande O relógio é grandão, mano A tela é boa Eu acho até que Dos que eu vi aí na internet, mano Esse aqui Acho que a tela é a maior Se eu não me engano Se eu não tô enganado É o que tem a maior tela Que eu já vi É muito grande essa tela Então, prosseguindo aqui É... Tem um estúdio texturizado A alça respira A alça eu gostei Ela é tipo Como se fosse uma silicone Me pareceu frágil no começo Eu fiquei com medo Que ela fosse rasgar Dois meses usando direto Tá inteirona É um silicone bem material assim É um silicone É bem agradável, assim É melhor do que as pulseiras normais Gostei pra caramba dessa pulseira É... No caso aqui Usando Gorilla Grass Na telinha, né Por isso que ele fala Que aguenta um tanque Não sei o que C20 é um estilo esportivo E resistente Altamente resistente A impacto Que eu falei que eles mostram Dando martelada no negócio Esmagamento Poeira, né Esqueci de falar da poeira Choque Choque seria Não choque elétrico Choque de pancada mesmo De ele cair e bater Esse tipo de choque Corrosão Não sei se ele vai aguentar Mesmo uma água salgada Não tô querendo testar, não E temperatura extrema Tipo, um calor extremo E frio extremo Tornando um smartwatch Profissional robusto Para atividade ao ar livre Uma coisa que eu não gostei É se você quer ele Assim, pra uso esportivo Bem profissional Ele não tem GPS Então Isso limita um pouco Se você quiser uma precisão mesmo Na contagem de passos Na queima de calorias Assim, que ele faça um cálculo Bem preciso Aí ele não vai conseguir Por causa disso Ele não tem GPS Se ele tivesse Aí eu indicaria Para quem é esportivo Assim, profissional Se você não é profissional Então Tranquilo Para início Ele é muito legal Mesmo se você não for fazer esporte Mas ele vai te incentivar A fazer um esporte Então Eu continuando aqui Ele tem Que nem o que eu já adiantei Esse 5 ATM Quer dizer que ele Aguenta 50 metros De profundidade Submersa em 50 metros de água A profundidade máxima Que ele aguenta Ficar submerso Tem essa resistência Legal Muito bom Então Ele nem precisa falar O que ele fala Nadar Mergulhar Chover Você pode tomar banho Com ele de boa Mas eu não tomo banho Com ele não Eu tiro Não gosto de tomar banho Com o relógio Onde o relógio está Eu não vou conseguir Lavar direito Então por isso Eu tomo banho sem Suporta 24 modos esportivos Ele tem Já vou mostrar já Tem vários modos esportivos A maioria eu nem conheço Nem sei para que serve Os nomes estranhos Vocês já vão ver Monitor de saúde Então Ele tem Frequência cardíaca Pressione arterial Média porcentagem De oxigênio No sangue Dados de sono Eu nunca testei Porque eu não gosto De dormir com o relógio Então Eu nunca cheguei A testar essa parte Mas é tipo Dados assim Do seu sonho Batimento cardíaco Essa coisa Ele vai medir isso Só Também não tem problema Por isso que eu nunca usei É que eu não gosto Mesmo de dormir Com o relógio No pulso Mas é É que nem Monitoramento Que eu vou mostrar Mais para frente Ele tem um esquema De monitoramento cardíaco Ele fica Monitorando Seus batimentos cardíacos Que você pode Ajustar o tempo De 5 Ou deixar 100 Ou então Ajustar de 5 Até 30 minutos De intervalo Ele fica verificando Seus batimentos cardíacos É Aí tem mais funções Treino de respiração Clima Ele mostra A temperatura do clima Vamos ensinar Como é que configura Sua cidade Tudo Câmera remota Câmera remota sim Ele não usa Câmera do celular O programa De câmera do celular Ele usa um programa Do DaFit mesmo Que é o programa Que faz a comunicação Dá para controlar A música com ele Que eu vou mostrar Tem despertador Temporizador Cronômetro Modo teatro Um monte de coisa Aí aqui Dando um resumão De novo A tela Que eu já falei 1.72 polegada Resolução 380x320 Bluetooth 5.0 A CPU Para quem Quer dados Bem Eu falei Que ia ser Bem completo Nesses dados Realtec 8762DK É a CPU Compatibilidade Compatibilidade A partir De Android 6.0 Ou superior E a partir De iOS 9.0 Ou superior Memória Dele Memória RAM Dele 64K Mas tem que levar Em consideração Que ele é Bem simples Então não precisa De muita memória RAM E a memória ROM A memória de armazenamento De arquivos dele 128MB Capacidade Da bateria dele É 380mAh Parece pouco Mas É um relógio A telinha é pequena Você quase não Acende a tela dele Ele só usa Bluetooth Então Nossa A bateria dura 15 dias Sem zoeira 15 dias De boa Tempo estimado De trabalho 15 dias Que está durando Para mim É o que está Indicando aqui Tempo em espera No caso Sem usar Eles falam 50 dias Eu nunca deixei Eles 50 dias Sem usar Então eu não sei Não posso confirmar isso Mas os 15 dias De duração da bateria Eu confirmo Dura mesmo É um programa De configuração Para fazer a comunicação Da Fit O nome do programa A gente baixa Na Play Store mesmo Tem até O relógio Tem até uma esqueminha Que você Mostra Um código QR Aí você escaneia Esse código QR Com o celular E já manda direto Para a Play Store Para você Baixar esse programa Que vai fazer A comunicação Do celular Com o relógio É bem simples Eu vou mostrar tudo É Dioma Tem uma porrada De idioma aqui Eu não vou falar todos não Mas o que interessa É que tem português Pronto É O A carcaça Do relógio É um misto De metal Com plástico A pulseira É silicone Que eu já tinha falado Aí tem várias cores Preto metálico Verde militar Preto camuflado E verde camuflado Que as Opções Você pode até pegar Aqui Aqui Eu escolhi A pulseira Verde camuflado E O corpo dele Um verde Que eles falam Militar Se eu não me engano Esse tom de verde Aqui Um tom verde militar É que eu não consigo Deixar Olha lá Tá vendo Assim As cores da tela É muito bonita É bem viva Mas quando eu deixo De frente Mesmo para o sensor Da câmera Parece que está Meio preto e branco Mas ó Inclinando um pouquinho É bem bonita As cores da Da tela dele É muito bonita É Continuando aqui É A resistência da água Eu já falei Tamanho do mostrador Aqui ele está dando Em milímetros 54,8 Por 46,6 milímetros Espessura do mostrador É 14,8 milímetros Comprimento total Do relógio 270 milímetros Largura da pulseira 20 milímetros Peso do item 56 gramas Ou 1,96 onças Não sei que peso É esse aí Tamanho do pacote É Dá umas outras Informações aqui Não importa muito O peso total Fica em 125 gramas Bem leve o relógio Não é pesadão não Ele é grandão Mas ele não é Um relógio pesadão não Agora eu vou mostrar Aqui o relógio As funcionalidades dele Meu filho Detrava Não Isso Caramba Quando eu não quero Vocês vão ver De começo é difícil Pegar o jeito Para destravar Tem um jeito Para destravar a tela Colabora Você aperta o botão Aqui Destrava Você vai apertar De novo Aqui Eu vendo Uma tela Tem configurações Tem cronômetro Mas aqui Por enquanto Não importa E tem outro jeito Eu vou travar Eu vou travar a tela Aqui rápido Porque ele demora 15 segundos Outro jeito De travar Que é assim Você vai dar Uma mexida rápida Com o braço Nossa Ele está destravando A toa agora Só porque eu não quero Você faz assim Está vendo Aí ele destravou Você mexe rapidinho É só você fazer assim Aí ele vai destravar Então agora Aqui mostrando Aqui A tela dele Pode ver Que aqui Só para vocês entenderem Aqui eu gostei Dessa tela Vou até tentar Achar uma Caneta Aqui Para mostrar melhor Senão meu dedo Vai cobrir toda a tela Aqui E foca aí Gente Eu vou Espera aí Eu vou tirar ele Do meu pulso Primeiro Vai ficar melhor Para mostrar Senão cansa muito De ficar segurando Que ele assina o pulso É muito ruim Já até mostrando melhor Ele A pulseira Para vocês verem Aqui Aqui atrás Já aproveito Para mostrar Aqui atrás Aqui Nesse lado Aqui Esse negocinho Aqui É o laser Que tem Onde vai ser Vai fazer A leitura Do batimento Cardíaco Do nível De oxigênio De sangue É por aqui Para esse laser Dentro desse quadrado Preto Tem um laser Aí é por aqui Aqui É o carregamento Essas duas bolinhas Aqui O material Acho que é cobre Essas duas bolinhas Aqui É onde vai fazer O carregamento Sem fio Carregamento Tipo Como se fosse Indução Quase Usa esse carregador Aqui Você está assim Com o relógio Aí você vira Vem com Está assim De frente Aí você Toma ele Para cá Vem Com o carregador Aqui Pela esquerda Olha lá Só Até mostrar De novo Ele tem Imã Pode ver Que ele vai dar Um tranco Olha lá Ele tem imã Aí ele já Conecta aqui Aí O fio Fica saindo Aqui pela esquerda Dele Aí você põe Para carregar Que agora Eu não vou precisar Para carregar Fazendo o vídeo É Opa Foca aí Quando foca Ela Trava a tela Mostrando aqui Para vocês Está com 17% A bateria Ele está mostrando Dando informação Aqui De temperatura Aqui Eu acabei de ativar Estava desativado Aqui no meio É a vibração Ele não tem som Mas ele vibra Mas quando ele vibra Ele dá um Um alertinho Se eu tocar aqui Ele vai destravar Toda hora a tela Acho que eu vou até É Depois eu faço isso Porque eu tenho que fazer Pelo celular No vídeo Eu vou mostrar E vocês vão entender Aqui O que eu toquei Selecionei aqui É o que é o modo De economia de energia Aí você viu Que ele cancela aqui E dá uma economizada Na bateria Mas no caso aqui Eu não quero economizar Eu quero que ele fique Aqui com a vibração Mesmo Aqui tem Umas funções básicas Aqui no canto É o modo da câmera Se eu entrar Eu venho aqui No modo da câmera Que depois eu vou mostrar Não importa Não importa muito Aqui eu Acho que eu conto O cronômetro dele Acho que vocês não vão Conseguir ver direito É Brilho aqui Não dá nem pra ver Ó Tem que achar um ângulo Tá vendo É o tempo que você vai Poder pôr pra Fazer um Cronometragem aqui É Aqui o brilho Deixa eu ver Aqui tá o brilho mínimo Ó Vou aumentando a intensidade Do brilho Tá vendo Aqui tá no máximo O brilho Eu tava deixando Se não me engano Opa Não Era na Era assim Que eu tava deixando Principalmente Em dias de sol É bom Deixar o brilho Bem no máximo Deixa eu ver Se foca aqui Tem isso aqui É Vibração E baixo brilho A pros ligar Modo teatro Aí ó Quando ativa Esse modo teatro Ele diminui pra caramba Mas eu não gosto Eu gosto assim Aqui é configurações É Brilho A gente pode entrar Na configuração de brilho Vibração Tá Não dá pra Não tá focando direito Brilho Vibração Redefinir Vai redefinir As configurações Do relógio Sobre o relógio Dar umas informações Aqui Desligar o relógio Não quero desligar E o código QR Deixa eu até voltar Aqui pra vocês verem É aqui nessa engrenagem Voltando tudo Quando tá aqui Na tela principal Do relógio Onde mostra aqui A hora Data Calorias Ele dá até Informação aqui E Quantos passos A gente deu E batimento cardíaco E mostra aqui Segundo mostrador de hora Só que Analógico Aqui é o digital E aqui em cima Essa fileirinha É a carga da bateria Ele tá só dois quadradinhos Porque tá Menos de 20% Tá só dois quadradinhos Aqui Aí ó Você entrando Aqui nessa engrenagem Entrou nessa engrenagem Desce tudo Que geralmente Você entra na engrenagem Vai tá aqui em cima Começa no brilho Aqui Configuração Brilho e tal Aí você desce tudo E vem aqui Código QR Você toca aqui Código QR Aí esse código QR Aqui ó Vocês conseguem ver? Você vai Escanear A câmera do seu celular E ele vai Ó App baixar Ele vai baixar O programa da Fit Pra fazer a configuração Com o aparelho Deixa eu voltar Aqui tudo Aqui tem uns Menus e tal Mas eu nem uso muito aqui Eu vou mais por aqui Ó Aqui embaixo As notificações Então ó Recebi notificações aqui Por exemplo Aqui é notificação do Google Mix de série Eu vou ler aqui A notificação The Walking Dead Após o final É Da Após o final Origem zumbi É explicada Mentira Não explicaram nada não A informação aqui Sobre o céu Né Andamento Aqui tava Fazendo um download Aí ele fica Te notificando E aqui embaixo Acho que Ó Num par tudo Aí por aqui ó Só tocar aqui Sem avisos Limpei as notificações É muito Ó Essa parte da notificação Já vai ganhar você Você não precisa ficar Toda hora É Olhando o celular Você já olha por aqui E vê Até atender Ligação É Você pode atender Você não vai conseguir Falar por aqui Né Mas por exemplo Ah Alguém te ligou É telemarketing Geralmente é telemarketing Você olha pelo celular mesmo Ou pelo relógio mesmo Sem pegar no celular Se for telemarketing Você já rejeita Nossa Eu já fiz isso um monte de vezes Adorei isso aí Rejeitando As ligações de telemarketing Pelo relógio Muito bom E como é bluetooth Às vezes por exemplo Eu tô no meu quarto Aí a cozinha Às vezes eu vou pra cozinha Aí eu deixo meu celular No meu quarto Aí lá da cozinha Já aconteceu de tocar O telefone E eu É Recusar a ligação Vi lá Que ela era telemarketing Que ele mostra O número De quem tá te ligando Aí mostra lá Zero 303 Já segui a telemarketing E já rejeitei Lá da cozinha Com o celular aqui em cima Que o bluetooth Se não me engano Cinco metros De conexão Aí a cozinha Fica exatamente Debaixo do meu quarto Então Já rejeitei A ligação Do celular No relógio Lá da cozinha Distante dele Até Então eu achei muito útil Isso Dá pra você Aceitar ou rejeitar A ligação Vou mostrar aqui Puxando pro lado Tá vendo Se você puxa Pra esse lado Vai vir essa telinha aqui É tipo Como se fossem Uns atalhos só Mostrando a hora E tal Temperatura Mas é só uns atalhos Você puxa aqui pro lado Ele volta Mas puxando Pra direita Arrastando aqui Puxando da direita Pra esquerda Aqui Passos A gente vai ter os passos Aqui é Monitoramento do sono Aqui é Batimento cardíaco A última verificação É minha Tava 81 Aqui é os exercícios Aqui ó Deixa eu puxar Não E Ah não Peraí Tem que tocar aqui Aí Quando toca ali Naquele Naquela setinha ali Como se fosse Um Play de Player de música Vai vir aqui ó Andando O que eu mais uso É esse aqui Andando Tem andando Correndo Ciclismo Pular corda Não sei o nome disso aqui Bendy Deixa eu ver se você até foca direito aqui Bendy Tongue Sei lá o que é isso Basquete Futebol Natação Rennes Eu acho que é tênis Tá escrito Rennes Juro gente Tá escrito Rennes aqui Acho que não Tá Rennes O cara tá com uma raquete Parece que é tênis Rugby Golf Yoga Ginásio Ginásio Sei lá o que é isso Dança Baseball Elipse Linha Não sei o que é linha O trilho corre Não sei o que é o trilho corre também Ski Acho que é Bowling Deve ser boliche Esse bowling Alteres Sentar-se É que às vezes a tradução Pode te tentar É um pouco errado Algumas coisas Aqui é um genérico Se você não sabe O que você tá Se você não achou O que você tá fazendo Eu te aconselho a usar Esse aqui Esportes Que é tipo um genérico E por último Montanhismo Vocês veem Olha a listinha Passando aqui rápido É enorme a lista É 24 Esse tipo de modalidade de esporte Deixa eu voltar aqui Aí você toca play Ali E quando você selecionar Você toca aqui Por exemplo Eu escolho aqui andando Aí ele começa com essa contagem Aí Iniciou o exercício Tá Iniciou Por exemplo Aí eu quero parar o exercício Nossa Não tô preparado Já me exercitei Já por 10 segundos Chega Aí eu venho aqui Você pode pausar Ou você pode parar de vez Se você clicar aqui Você só pausou Aí você Retoma o exercício Tipo Você pausou Pra descansar um pouquinho Aí você toca aqui Retoma Ou você toca no quadrado E para de vez É que a câmera Não tá mostrando aqui Ó Deixa eu cancelar Tá vendo Aí Aí Nossa Tem que deixar nesse ângulo Pra vocês verem Volta Aí Aí Tá vendo Aí Aqui eu vou pausar Pausei o exercício Retomei o exercício E aqui eu Paro de vez Aí ele pergunta Muito tempo curto Economizar Aí ó Parei Aí parei Com o exercício Aí ele vai dar Porque ele nem deu Informação de nada Deixa eu voltar aqui Ele nem deu informação de nada Porque o exercício foi muito curto Então ele nem Ele desconsiderou Mas a última vez que eu fiz exercício Ó Deu uma hora e 15 minutos e 51 segundos Queimei 364 calorias A média foi de 91 batimentos cardíacos A última vez que eu fiz exercício Aqui É Epa Aqui é a pressão arterial Ele vai fazer uma medição da pressão arterial Não vou fazer agora aqui Porque Não importa muito Aqui ele tá salvo Ó A última A última vez que eu fiz a pressão arterial Tava Acho que É Tava Não 12 Por 6 Se eu não me engano Aqui né 12 por 6 Quem manja aí de pressão arterial Deixa eu comentar aí Se eu não me engano Tava 12 né Por 6 Aqui 619 e 65 né Tava 12 Tem que fazer um arredondamento Por 6 Aqui a pressão arterial dele Clima Dá informações do clima Deixa eu ver se ele foca Aí 23 graus Dá umas informações aqui Dá mais Dos outros dias também Com a data aqui ó Epa Foca direito Ele pega Que ele pega o foco do meu dedo Aí Dá informação dos outros dias também Vários dias E chove hein Só chuva Todo dia Aqui É Dá informação Da câmera Como eu não abri o programa de câmera Ele tá com esse xizinho aí Mas é Pra tirar foto Você toca aqui Aqui no meio Aí ele vai tirar Vai bater foto Do Da câmera do celular Aí você tocando aqui Parece alto-falante né Mas não é É É uma câmera isso aqui O desenho de uma câmera Você vai tocando aqui E vai tirando foto Com o programa Que eu vou mostrar daqui a pouco Da DaFit Que é um Se a gente não usa O programa de câmera nativo do celular A gente usa o programa De câmera Da DaFit Aqui ele vai mostrar Por exemplo Tá mostrando aqui Porcentagem De oxigênio No sangue Tá mostrando aqui 99 Teve uma A mínima minha Foi 92 Minha não né Acho que deve ter sido Da minha mãe Que eu medi Não foi a minha não A minha tá sempre Em 99 Ou sim Aqui É player né Aqui não tá conectado Com bluetooth Acho que eu desliguei O bluetooth do celular Aí ele fica Com esse x Aqui Mas ó Aqui que esse disquinho Vai ficar um Ah não É porque eu tô gravando Com o celular Aí ele cancela Ele não deixa Mas aqui ó Fica aparecendo Um play É play Retroceder Avançar E em cima Logo Fica E um pouco mais acima Fica o nome da música É muito bom Você pode ficar trocando De música Avançando Ou retrocedendo Você não mexe no volume Você só pode Avançar a música Pra próxima música Ou pra música anterior E pausar Ou iniciar A música Só isso Mas já tá bom E ver o nome inicial Da música Infelizmente Não mostra o nome Completo da música Mas isso já tá bom Pra caramba Você fica trocando Pelo relógio Eu gostei pra caramba Já usei muito isso Aí uma coisa Que eu quero alertar aqui Já vou até mostrar aqui Voltando tudo Opa O nível da minha bateria Tá 16 Aqui em cima Tá 16% Quando cai pra 10% Até 11% Funciona tudo Quando cai pra 10% Ele para de Como é que fala? Quando cai Quando cai o nível Da bateria Aqui ele tá mostrando Que tá linkado Com o celular Sem mensagem nenhuma Quando cai pra 10% Até 11% Funciona tudo Quando cai pra 10% A vibração Ele para de vibrar Ele fica assim Cortado Para com a função De vibração E também Para de Fazer os Monitoramentos Ele vai parar Com o monitoramento De pressão cardíaca Batimento cardíaco Nível de oxigênio De sangue Essas coisas Também param Para tudo isso Então Quando chegar a 10% Ele fica Bom só Mesmo Você vai poder Só escutar Música No caso Trocar as músicas Por ele Fazer a troca De música Ver temperatura Essas coisas Ver data Hora Coisas bem básicas A parte de vibração Que ajuda muito Você receber as notificações Que ele vibra Mas ele vibra Você sente a vibração Mas também escuta O zumbido O ouvido Já fica aguçado Com isso Mas isso é importante Chegou a 10% Ele cancela tudo Ele entra Em um modo Forçado de economia Ele para de vibrar E para de fazer Monitoramento Cardíaco Pressão arterial Nível de oxigênio Do sangue Exercício Ele não vai fazer Essa parte De exercício Ele também para Porque o laser Dele Para monitorar Que é um laser Que vem aqui na pele Ele fica lendo A nossa Circulação Do sangue Aqui Aí ele vai fazer O nível de oxigênio Do sangue A pulsão A batimento cardíaco Pressão arterial Ele vê por aqui Aí fica um laser Batendo aqui Quando chega a 10% Ele para de funcionar Também Junto com a vibração Então quando chegar a 10% Você já pode mandar Para carregar Porque senão Ele fica mais Simplesão Ele perde essa função De vibração E a principal Que é a do laser Para fazer Monitoramento Da sua saúde Então agora Vamos para o próximo Para a próxima parte Aqui do vídeo Que é Mostrar como é Que a gente Configura Aqui O programa Da Fit Conexão é fácil Conexão normal Como qualquer aparelho Mas eu vou mostrar Como é Que configura O programa Da Fit Para o seu relógio Ficar funcionando Tinino Bonitinho Também vou mostrar Como é Que configura O tempo De duração Da tela Que não Configura Por aqui A duração Da tela Não é Por aqui É pelo Celular Então Calma aí Gente Já vou Mostrar Para vocês Como é Que funciona Essa configuração Do programa Vamos Para a próxima Parte Então Gente Esse é O programa Da Fit Que Gerencia A comunicação Do celular Com O relógio Inteligente C20 Quando você Entra no programa Da Fit Essa é A tela Inicial Então A gente Tem aqui Em cima Passos Tem que Dar umas Informações Estatísticas Que o Relógio Captura Da gente Pelo pulso Passos Quantos passos A gente Deu É tudo Uma estimativa Aí pode ver Passos Do dia Quantos quilômetros Quantas calorias Minutos Então Estatística Que sono Eu não durmo Com ele No braço Então Nunca Vi Estatísticas Dessa parte De sono Porque Me incomoda Dormir Com qualquer relógio É confortável Ele Mas Para dormir Nenhum relógio Me agrada Não Não Ajo Confortável Então Nunca Testei Essa parte Do sono Mas Ele está Mostrando Um gráfico Aqui Mas É Delírio Dele Nunca Dormi Com esse relógio Ritmo cardíaco Ele mostra Uma média Aqui Uma análise Do ritmo Cardíaco Ritmo Ritmo cardíaco Contínuo Aqui Ele mostra Uma linha Do tempo Aqui PA Aqui É Esse azul Aqui É o Como é que fala A pressão arterial Está até aqui PA A pressão arterial Ele mostra Aqui Não sei se é a última vez Que ele mediu Que eu pedi Para ele medir Ou se é a última vez Que ele mesmo Que ele faz medições De tempo Por exemplo De batimento cardíaco Sozinho Ele fica fazendo medição Oxigênio do sangue 99% Podia dar 100% Era melhor Mas está bom Aqui O oxigênio do sangue A porcentagem De oxigênio Que tem no nosso sangue Para ver se a gente está Respirando bem O pulmão está funcionando direito Aqui É Corridor livre Aqui é um exercício Que a gente pratica No caso aqui Está sem estatística Não fui caminhar hoje Nada Eu não faço corrida Eu gosto de fazer Só caminhada Aí Indo aqui Para o meio Aqui a gente tem Fica mostrando C20 Aqui em cima Vou até pegar uma caneta Aqui Aqui em cima Está mostrando C20 Aqui está censurado Porque Mostra um Tipo Código Do aparelho Eu deixei Censurado Ele aqui Embaixo A bateria A bateria Do relógio Não do celular Uma foto Aqui Do lado É uma foto Do relógio Isso aqui É O tema Que eu estou usando No meu relógio Podia usar Esse tema Do lado Esse tema Aqui do outro lado Tanto faz É só um tema E por aqui Você pode trocar O tema Do relógio Dá para trocar Por aqui Mas dá para trocar Por aqui Também É bem legal Essa parte Descendo aqui Mais um pouco A gente vai ter Na sequência Notificações Você entra aqui Você vai escolher O programa Que você quer Que receber notificação No seu relógio Então Eu escolhi Aqui Selecionei Aqui no canto Aqui Por exemplo Skype Se eu Opa Se eu quisesse Receber notificação De Skype Eu tocava aqui Mas eu nem uso Skype Nem tenho Skype Então Instagram Esse line Lineware Sei lá Esse line Eu não uso Esse call Talk O chat Também não uso Aí selecione aqui Outros Porque não está Aqui na lista Você seleciona Outros E aí qualquer outro Programa que tiver Você vai receber A notificação Aí é como Eu tinha mostrado lá Você recebe Todas as notificações Do celular No seu relógio inteligente No C20 Voltar aqui Aí é a configuração De alarmes Aqui você pode Configurar alarmes nele Para O seu relógio Te avisar em algum momento Aí o Alarme Se não me engano Dá para fazer pelo relógio É, dá para fazer pelo relógio Também Mas é melhor Esse negócio de alarme É melhor pelo celular mesmo Câmera Isso aqui É a câmera Do Que a gente controla Com o relógio A gente não consegue Controlar A câmera nativa Do celular O que era melhor A gente controla Esse programa De câmera O programa nativo De câmera Do celular Não dá para controlar Mas Esse programa De câmera Do Da Fit A gente controla Pelo celular Pelo relógio Aí dá para Bater foto Tocando na tela Do relógio Deixa eu voltar aqui Outros Que outras configurações Aqui ó Localizar dispositivo Você vai Tocar Vai ficar vibrando Para você achar Formato da hora É A gente vai Deixa eu até Rabiscar aqui ó Aqui a gente vai Localizar o dispositivo O formato da hora Aqui Você vai escolher Eu prefiro usar assim ó 24 horas É Sistemas de unidade Aí no caso aqui É Sistema simétrico Aqui está em quilômetro Na verdade Essa parte aqui Não incomodar Eu nem uso Lembretes para mover Esse aqui eu deixo desligado Lembretes para fazer exercício Literalmente Detecção contínua De ritmo cardíaco Aqui eu selecionei 30 minutos Mas É Dá para Ó Escolher Epa Voltou Dá para escolher outros Dá para deixar sem 5 minutos A cada 5 minutos A cada 10 minutos A cada 20 minutos Eu prefiro deixar A cada 30 minutos Que é bom que economiza Até mais bateria né Que não vai ficar usando Que é um laser Que é um laser Que é um laser que É Penetra na pele Para detectar O nosso ritmo cardíaco O nível de oxigênio sangue Essas coisas É tudo com esse laser Aí se está usando laser Está gastando bateria Então eu prefiro deixar De 30 a 30 minutos Para ele fazer isso É Aqui ó Essa parte aqui Controle de música Esse controle de música Aqui é que a gente Dá para a gente É que ele dá acesso Para a gente Controlar O player de música Do nosso celular Aí pelo Como eu mostrei lá Pelo Relógio A gente pode Trocar a música Pausar a música Iniciar a música Ou retroceder a música Não dá para controlar O volume Aqui é modo de economia De energia Não gosto de usar O idioma Está em português Tranquilo Bloqueio automático A gente pode Configurar ele aqui Tem É 5 segundos É um pouco demais Nossa Não dá É besteira É asneira 5 segundos É passar raiva Você não consegue nem ler As suas notificações É bobagem 10 segundos Fica muito apertado ainda Na minha opinião Você tem que ser muito ligeiro Aí eu já não gosto 15 segundos Para mim Na minha opinião É ideal Mas você pode também Aumentar Para 20 25 Ou 30 Para mim No meu caso 15 segundos É o ideal Não fica Nem a mais Nem a menos É o ideal De tempo de tela Ligada Ou se você apertar o botão Ou se você fizer aquele movimento Lá Para Destravar a tela Ela vai ficar ligada Por Pelo Tanto de segundos Que você configurar Não dá para configurar pelo relógio A gente configura por aqui Pelo Programa da Fit A gente faz a configuração aqui E fica Salvo A configuração no relógio Então Essa configuração de bloqueio de tela Automático Tempo De tela ativa É só pelo Celular Eu mantei assim 15 segundos É E redefinir Tem aqui embaixo A última opção aqui Redefinir Nessa sequência aqui Que Você vai deixar O relógio Como se estivesse de fábrica Aí Visualização rápida Você pode personalizar O período Efetivo de visualização rápida Né Né Até aí Tanto faz Todos os dias Período válido Lembrei-se de beber água Eu não gostei de colocar não Lembrei-se de beber água Bebo água quando estou com seito Não preciso de quem me lembrar não Clima Eu deixo ativado o clima Eu acho uma boa opção Ficar ativado o clima É Deixa eu Clima Aqui é o sistema de tempo Celsius ou Fahrenheit Eu deixo em Celsius E cidade Aqui você vai Se digita O código postal Da Sua cidade Você digita o CEP E pronto Já vai dar a informação do clima Desse CEP que se digitou Ele não acha sozinho Como disse também Esse relógio não tem GPS E lembrei Aqui é para mulheres Lembrei-se do ciclo fisiológico Aqui ó Existem três modos de lembrei-se Gerenciamento menstrual Concentramento da gravidez E saúde do gênero Então Isso aqui é para mulheres Já não é Não manjo muito Mas é Nesse caso aqui Essa parte para mulheres É bem interessante Voltando aqui né Que foi A gente estava A gente estava Aqui ó Em outros Aí tem Epa É Configuração aqui Atualização Que aqui a atualização É a atualização do Sistema operacional Do relógio Mas no caso aqui No meu não está precisando Deixa eu avançar para cá Aí Nessa Nessa parte aqui ó É que nem aqui embaixo Que eu estou tocando para mudar Tem aqui Tem aqui E Tem aqui A gente está aqui agora Essas partes aqui para É Ficar mudando a tela né Sobre mim Aí no caso aqui É importante dar essas informações Aqui de cara ele pede É Essas informações aqui É importante para ele fazer ó Ele precisa saber do seu gênero Ele precisa saber do seu gênero Ele precisa saber a sua idade Ele precisa saber a sua altura Seu peso É Que aí Sabendo essas informações Ele vai ter Ele vai dar esse número aqui ó É Para saber o comprimento do seu passo Seu peso Todas essas informações É Todas essas informações que ele está pedindo É para fazer os cálculos Para saber quantas calorias Você está queimando Nos exercícios Essas informações para ele ter Para servir de base de cálculo Para as informações que ele vai te passar Então ele precisa dessas informações básicas aí Aí eu deixei censurado aqui né Porque Meu aniversário Ninguém precisa saber Minha data de nascimento Voltando aqui Objetivo Objetivo a gente pode mudar No caso meu está aqui 7 mil Que é 7 mil passos né Então eu já consegui concluir isso aí já Mas tudo bem Aqui é de proteção de fundo Quando conectado a bluetooth Se estiver normal Ou não Isso aqui é bobagem Google da Fit Isso aqui eu não conectei Informações do Google Que vão ser compartilhadas Com esse da Fit Aí no meu caso Eu não quis compartilhar não Deixei quieto Então é isso Nessa parte aqui É Das configurações do relógio É só isso E aqui ó Só lembrando né Que cada Se eu tocar nesse aqui Se eu tocar nesse aqui Ele muda aqui ó O que eu estou usando atual Pode até ver que tem um Circundado aqui ó Tá um Um verdinho claro É o que eu estou usando Esse aqui É esse que eu estou usando Mas por exemplo Se eu tocasse nesse aqui do lado Ele ia mudar O Como se fosse A capinha Do Do mostrador do relógio A que eu mais gostei É essa daqui A que eu mais achei legal Foi essa capinha aqui Então é isso Agora vamos continuar falando aí Sobre o Relógio aí C20 Então gente É isso aí Como vocês puderam ver aí O relógio Smartwatch C20 Bem bonito Robusto Gostei Uma coisa que eu tenho que falar Tá vendo aqui Sobre a resistência Vocês conseguem ver Tem um riscado aqui ó Tem um riscado Isso aqui foi na primeira vez Que eu fui limpar a casa Ó Tá vendo Agora dá até pra ver melhor Tá vendo o riscado aqui Bem aqui Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui Ó Não sei se a câmera Não sei se a câmera vai deixar Agora colabora Foca Foca câmera Aí Que dificuldade hein Câmera Aí Tá vendo aqui ó Esse risco branco Esse risco branco Foi na primeira vez Que eu fui limpar a casa Usando ele Fui até medir Quantas calorias Que eu ia queimar E eu descobri que fazendo Limpando a casa Eu descobri que limpando a casa Queima mais calorias Do que fazer Exercício Tipo Eu gosto de fazer Flexão abdominal Exercícios pra perna Limpar a casa Queima muita caloria Gente E ó Ele é a prova de Tanque de guerra De tudo Mas não é a prova De limpar a casa Desse trincadinho Mas eu não sei Se eu vou conseguir mostrar Se a câmera vai ajudar Ó Acho que ele não Não vai focar Eu acho que ele não Vai focar Olha É que é difícil Arrumar um foco Aqui Não sei se eu vou conseguir Mostrar aqui Eu vou tentar mostrar Tá vendo aqui Tá vendo aqui gente Não sei se você Que vê uma bordinha Aqui Aí o foco Tá ajudando agora Não sei se você consegue ver Que tem uma Olha Agora é só Só elogiar Que ele já Dá mancada Ele tem uma bordinha Aqui Se eu não me engano Ele tem uma película Por cima Então Esse risco aí Foi na película Que protege a tela Dele mesmo Agora eu não entendi Você tem essa película Então A película é Gorilla Glass Ou é a tela que é Gorilla Glass Não entendi Mas ó Teve um risquinho Limpando a casa E eu nem percebi Depois Depois que eu limpei a casa Que eu já vi Que tinha esse risquinho aí Então gente É isso É Que eu queria falar Eu não recomendo Levar ele pra água salgada Eu acho que Não é uma boa ideia Não É Mas entrar em água doce Tudo bem Pode mergulhar Debaixo d'água dele Tranquilo Ele aguenta sim De boa gente É E também Não acho Bom vocês fazer teste Querer fazer teste dele Dando pancada Nada disso não gente Esquece Deixa pra lá Bobagem Vocês viram aí Tem até um risquinho ali Mas acho que Ele tem um Se não me engano Ele tem uma película Qualquer coisa Mais pra frente Se a tela Der mais alguns riscos Assim Ficar ruim de enxergar Porque não dá nem pra ver direito Quase esse risco aí Não tá me incomodando Mas se por acaso Ficar zoada essa película Eu vou ver se é uma película mesmo Aí eu tento tirar Aí qualquer coisa Se eu confirmar Que tem uma película mesmo Por cima Eu aviso pra vocês Aí é até bom né Que aí se detonar a película Pelo menos Salva a tela Então é isso gente Espero que tenham gostado Desse vídeo É um bom relógio aí Pra fazer trilhas Bateria de longa duração 15 dias Várias opções de exercício Você pode Pôr ele pra monitorar Você fazendo a trilha E descobrir né Quantas calorias Você queimou E quantos passos Você deu nessa trilha É um cálculo aproximado Porque eu já falei Que ele não tem GPS Então Se você quer uma coisa Profissional Eu não aconselho ele Mas pra Início Mesmo se você não for Fazer exercício Cara Só essa parte De notificações Mano Você vai ficar Fissurado nisso Você vai gostar pra caramba Então ó Minha avaliação Avaliação Recomendo O preço que eu paguei Em dezembro de 2022 Na Shopee Uma promoção Que eu peguei Foi 139 reais 139 reais Mas foi uma promoção Mas o preço dele Em média Da última vez Que eu vi É 150 reais Bem barato Pelo preço Por tudo que ele faz A qualidade Duração da bateria A qualidade da tela O tamanho da tela Nossa As funções Que ele tem Não estou apaixonado Por esse Smart C20 Esse relógio Inteligente Aqui Recomendo Então espero que tenham Gostado do vídeo E Até a próxima Gente Fiquem Na paz Verde pra todos Fui Tchau